Fala, galera! Chegamos agora no momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Cinco rodadas para acabar para o Botafogo. Se bater cinco vitórias, é campeão. É o caminho que o Botafogo não imaginava chegar, tão pressionado nessas cinco rodadas. Se tivesse vencido o Grêmio, se tivesse vencido o Palmeiras, talvez a gente já estaria aqui comemorando o título brasileiro. Mas tomou aquelas viradas espetaculares, e agora a gente tem que fazer contas. Mas eu gosto de jogo a jogo, e o próximo jogo é o Fortaleza. O Fortaleza tem um trabalho consolidado com o Voivoda, um trabalho muito interessante, um trabalho muito dinâmico, que já viveu momentos de alta e que já viveu momentos de baixa. Nesse momento agora, é um momento de baixa, que o Fortaleza vive uma queda incrível de desempenho. Isso significa algo para o jogo de quinta-feira? A única coisa é o Botafogo explorar o campo que o Fortaleza vai dar. Mas o Botafogo vai ser agredido pelo Fortaleza. E é o que me preocupa. Porque defensivamente, aquela defesa sólida que a gente tinha, já não tem mais. E o Voivoda, no último jogo, falou que vai agredir o Botafogo, que vai ser ofensivo contra o Botafogo, e que vai tentar buscar esses três pontos, para pelo menos ficar livre do rebaixamento, e buscar uma Sul-Americana que, nesse ano, não vai ser aquela farra, porque vai ser para todas as equipes. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço. Abraço. E aí Obrigado.